Salve galera, bom pra você que quer acessórios e itens na sua conta Bastante mesmo pra jogar contra a galera aí, tá? A galera tá apelando muito nas partidas Esses três itens aqui é essencial na conta Pra mim quatro, né? Na verdade Que são 3x, que é triplicador de dano Jetpack, tônico e salva-vidas Esses quatro aqui é o mais importante pra você ter na sua conta pra você jogar Sem ter uma desvantagem nenhuma Então, se vocês quiserem, eu encho bastante, tá? Coloco bastante deles Tipo, não coloco muito, né? Mas eu coloco mais ou menos uma quantidade boa Tipo, 500 de cada Ou mil de cada, vocês que verem Aqui não, o jetpack, ele é... 10 por 250, entendeu? Ó, 10 por 150 Então, ele vem um pouquinho menos Agora, o 3x e o tônico ou o medkit, eles vêm mais Tipo, eles vêm 30 por 250, entendeu? Eles vêm um pouco mais Então, mais fácil encher a conta com esses três itens, tá? O jetpack dá pra colocar uma quantidade boa Que nem 39 mil diamantes Dá pra colocar 1.800 jetpacks Se eu não me engano, tá? Então, se vocês quiserem Eu encho sua conta de itens assim, ó Top Pra se jogarem lá por 20 reais, tá? Eu encho sua conta lá de itens Coloco uns mil de cada Esse que nem esses itens que eu falei aqui, ó Eu coloco um pouco mais Tipo, coloco 3 mil, 2 mil, tá? E o jetpack eu coloco um pouquinho menos Porque ele é mais caro e ele vem menos Então, é isso Se você quiser, me chama lá no WhatsApp O link vai estar na descrição Então, é isso Tamo junto, é nóis Exão E o resultado Exato A Exato 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 Obrigado.